Senhoras e passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Esse Ribeirão aí, Ribeirão Severo. Essa rodovia aí à esquerda, BR 381 Antônio Dias. Hoje é 12 de março de 2022. Para lá, Belo Horizonte. Vamos ver se dá para ver ali o trevo que vai para Antônio Dias. Está lá na frente. Depois dessa curva tem outra curva lá. Lá é o trevo, lá na frente. Nós não vamos lá não. Quero mostrar aqui a atualização de hoje. 12 de março de 2022 aqui na BR 381, no lote 3.1 que se chama assim, em frente ao Poço Veraneiro. Aqui está com pista dupla. Está vendo? São 10 km para lá, para Belo Horizonte e 12 km para cá, para o Vale do Aço. Vamos virando aqui. Por que essa diferença de 2 km? Porque um aqui vai para Belo Horizonte e passa debaixo dos túneis, né? Passa nos túneis e aí corta um caminho considerável, né? E ali está o recanto do Bananal. Está ali, ó. Vamos chegar próximo ali, ó. Vou mostrar para vocês como que está hoje. A pista à direita, sentido Vale do Aço, que estava passando normal, né? Na pista dupla, eles tiveram que mexer nela e fazer isso aqui, ó. O que que fizeram? Aqui é sentido Vale do Aço. Sentido Governador Aladares. Vale do Aço. Vale do Aço está ali. Coronel Fabiciano, Ipatinga, Timóteo, Santana do Paraíso. Aí fizeram aqui, ó. Esse estreitamento aqui, ó. Aí a pista dupla passa a se tornar a pista simples de mão dupla. Está vendo? Tem um quebra-mola aqui. Já estava, né? Logo ali na frente já estava assim, né? Mas tiveram que encurtar aí uns 100 metros, mais ou menos, por causa desse problema aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. E pela última vez que eu estive aqui, já caiu mais ainda. Tem um negócio molhado aqui, ó. Parece que está saindo água aqui, né? Parece que está saindo água aqui, ó. Descer aqui, ó. Aqui, ó. Parece que sai água aqui, né? Eita, parece que está saindo água. Tudo úmido aí, ó. Tudo úmido. E caiu mais ainda, olha aqui, ó. Caiu bastante aqui, ó. A gente olhar de cima, assim, ó. E vê que caiu. Vê que caiu mais, ó. Essa é a atualização do dia 12. De março de 2022. Teve um deslocamento aí, dessa... Esse maciço aí, ó. Um deslocamento mais do que o normal. Mais do que estava antes, né? Que a gente mostrou aí no canal, no vídeo anterior, aí, ó. Vamos dar um zoom áudio aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Dá pra ter uma noção exata da gravidade. Tem que fazer aqui, igual fizeram, estão fazendo lá em Nova Era, né? Quilhombre 321. Tem que... Começar atirando lá de cima. E aí, ó. Fazer a estabilização do talude, ó. Pra lá, Vale do Aço. A gente vai mostrar ali, ó. Tem vários problemas ali, ó. Levantar um pouquinho aqui, a gente vai ver, ó. Talude caindo ali, ó. A parte que eles tiraram a terra lá em cima. Olha lá. Ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Ali tá... Tá bem complicado, né? Eles têm que começar a mexer de cima pra baixo, pra estabilizar, né? Começar lá em cima. E depois... Estabilizar, né? Isso aí, galera. Atualização de hoje. 12 de março de 2022. E aqui, quando tem trânsito, né? Começa a dar o problema. Aqui tem que quebrar a mola, né, ó. Antes, entrava aqui, né? Já tava liberado aqui, ó. Logo aqui. Mas aí, jogaram pra frente um pouquinho, por causa desse problema aí, ó. Vou dar um de ladinho aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Tá aí, ó. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Olha aí, ó. Mostra aí, ó. A parte que caiu ali, ó. Tá vendo ali, ó? Aqui dá pra ver direitinho, ó. Dá pra ver direitinho. Vamos fazer esse pedaço todo aqui de ladinho, assim, ó. Começa aqui, né? Esse quebra-mola. Começa aqui. Vamos pra lá. Vamos voltar ali naquela parte ali que tá. Aí aqui já tem outro quebra-mola. Ainda aqui pra lá, pra direita, Belo Horizonte. Pista dupla, né? Vamos fazer assim, ó. Chegar próximo aqui daquela parte que caiu ali, ó. Que estufou também, né? Aqui não estufou tanto, igual lá em Nova Era, mas estufou, né? Tá estufado aqui, ó. Fiz um vídeo aqui, não tava tão estufado no dia. Agora. Aí não passa mais carro, né? Não passa. Não passa. Aí, ó. Cara, estufou bastante também, tá? Quebrou a estrada, né? A estrada já era aqui, ó. A estrada já era aí, né? Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Abraço! Olha só, cara. Ó. Eu tive aí uma foto que eu coloquei no Instagram, coloquei a minha mão. Foi parar em vários lugares aí. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço! Fui! 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 Tchau, 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 tchau.